Caraca, a Brito Sauri tá saindo correndo ali ó, foi embora. E bom galera, estamos aqui no Jurassic Evolution para impedir a invasão dos Xenomorphos. Vamos lá tentar eliminar ou pelo menos botar pra dormir a maioria deles. E tá tocando o alarme aqui já, o pessoal ainda não sabe que a invasão está ocorrendo. Algumas pessoas até estão calmas aqui, mas tá acontecendo galera. Está acontecendo uma invasão? Beleza, vamos lá então conter a ameaça dos Xenomorphos. Vamos ver, acho que pra cá, tô vendo algumas pessoas correndo ali ó, tá tendo aglomerado. Opa, escutei alguma coisa. E rapazes aqui ó, já tem o primeiro pra gente tacar o terror aqui. Ou eles tacar o terror na verdade. Ih, errei velho, e errei. Com licença, nossa tem um olhando pra gente ali ó. Ah não, os outros já foram atacar. Vambora, lembrando que eles podem atacar a gente também, o nosso veículo aqui no caso. E se o nosso veículo for atacado, já era. Bom, já botamos um pra dormir aqui, beleza. Vamos atrás dos outros. Xenomorphos, aqui tem uma galera, corre aí pessoal, corre. Corre! Nossa, vamos ver pra onde é que eles foram. Eu não sei exatamente o número de Xenomorphos que atacaram, que estão invadindo aqui. Vamos ter que ir procurando, ali tem uma. Beleza. Ele tá indo pra lá, vamos atrás, vamos atrás. Volta aqui Xenomorpho. Ah, vamos botar tu pra dormir. Escutei mais um ataque aqui do lado. Beleza. Espera, espera, espera. Toma. Ai, errei, velho. Ai, ai, um passou lá no fundo ainda. Vambora, vamos atrás. Vamos por aqui. Já tem dois ali indo atacar. Caraca, eles vão lutar entre si, será? Não, ele vai fugir. Cai muito rápido, velho, olha isso. Ah, mas eu vou derrubar. Toma. Aquela caiu. Olha o tiro. Nossa, passou perto. O cara vem daqui. Não, 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 não. Não, não. Nossa. Ih, já errei. Caraca, deu uma trompada na gente. Mas esse aí vai cair agora. Outro passou aqui. Sai pra lá. Ah, vai cair. Caiu. Beleza. Esse aqui a gente derruba. Acho que sim, pelo menos. Acertei? Errei. Toma. Ah, velho, difícil, difícil. Mas pelo menos já conseguimos derrubar dois. Vamos tentar primeiro proteger o pessoal. Vamos atacar os xenomorfos que estão aqui no meio da galera. Cabrito Sauri ali passeando. Aqui o xenomorfo, velho. Passei do lado. E aí, Xeno? Na carinha. Carinha nervosa dele. Nossa, deu uma trompada na gente. Mas já vai cair, já era. Oh, 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 oh. Toma. Caiu. Ah, não. Cai logo, cai logo. Ele vai pegar. Pegou. Não vai cair? Então toma. Vai cair agora. Foi atacar ali, ó. E já era. Só eliminou o Cabrito Sauri. E aí caiu. Tem um monte de gente aqui caída também. Vambora. Vamos atrás deles. Cadê? Aí, galera, a gente conseguiu derrubar alguns, pelo menos. Com licença. Será que é aqui? Ó, tem alguns correndo ali. Vai, pessoal. Sai daqui. Nossa, tem um bem ali. Ah, já era o xenomorfo. Toma. Esse aqui tá... Esse aqui tá todo vapor, ó. Toma. Acertei. Nossa. Fomos atacados pela retaguarda aqui. Nossa, vou ter que chamar outro, velho. Eita. Vamos pegar outro veículo. Caraca, tem um xenomorfo aqui, velho. A gente tem só três vidas, galera. Só três vidas. Agora duas, no caso. Ah, fugiu. Não deu pra pegar ele. Vambora. Vamos atrás. Ali tem mais dois. Caraca, uma galera. Vou pegar o Natalha aqui. Com licença. Com licença. Vamos deixar esses aí por enquanto. Vamos atrás dos que estão dentro do mato aqui do Safari. Já tô me enrolando todo aqui. Tô nervoso. Beleza. Agora tô me aproximando de novo. Vamos lá. Ali, ó. Ó, dá pra ver ele correndo. Ah, vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vai derrubar o pessoal. Mas não vai, não. Não vou deixar. Aí, já foi um. Já foi dois. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Toma. Achei que caiu. Conseguimos derrubá-lo? Vamos ver. Caiu aqui. Nossa, tem mais um, velho. Toma. Sério que eu consegui errar? Mais... Toma. Vai cair. Errei de novo, cara. Pronto. Beleza, derrubamos. Vambora. Aí, ali, ó. Chegou mais um pra cá. Nossa, vem então. Vem então. Ah! Essa doeu, velho. Nossa, tá empurrando. Ah, cai. Toma. Caiu. Já era, já era. Já era. Beleza, galera. Ih, a gente tá muito danificado. 16%. Desde esse... Olha a frente do carro. Não sei nem como é que tá andando isso aqui. Lembrando que a gente só tem mais uma vida agora. É verdade. Com licença, galera. Com licença. Tô passando aqui. O cara tirando selfie ali. Que isso? Vamos que eu preciso chegar nesses xenomorfos. Vamos ver. O parque tem que ser protegido. Aqui na frente. Vambora. Vamos só colocar o alimentador aqui. Pra cá. Aqui tem mais dois pra eu sedar. Beleza. Vamos chegar bem na manha. Olhando em volta também. E aí? Caraca, velho. Tô perdido. Pelo menos a gente conseguiu sedar um monte agora. Ali, ó. Ah, volta aqui. Tá lá no meio. Passando no meio da galera. Com licença. Vambora. Aí, cheguei perto aqui. E aí, xenomorfo. Como é que tu tá, rapaz? Toma, mais uma. Aí, só mais um pra acertar. Só mais um. Só mais um. Não pegou. Quase pegou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou atrás desse. Ah, não. Ele caiu aqui, ó. Beleza. Conseguimos derrotá-lo. Vambora. Dá mais um drible aqui. E aí, pessoal. Quantos faltam? Eu acho que dois, pelo visto. O pessoal tá correndo ainda. Tão nervosos. Eu entendo, galera. Eu entendo. Também tô bem nervoso. Será que eles fugiram pra cá? Eu lembro que tinha dois, né? Mas eu acho que foram aqueles dois que eu derrubei ali anteriormente. Isso, 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 isso. Ali tem mais um. Caraca, tá vindo, velho. É toda a velocidade. Tomara que ele não me derrube. Eu errei feiamente. Aí. Calma aí. 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 Ah, ele vai cair. Toma. Caiu, 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 caiu. Já era. Caiu. Só falta mais um. Sério que só falta um? Ele tá pra cá. Espero que ele não esteja no meio dessa floresta. Porque senão vai ser difícil eu pegar ele. Aqui, ó. Nossa, ele tá vendo... Nossa, passou perto. Ainda bem que ele não acertou a gente. Cai. Já era. Caiu, 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 caiu. Já era. Esquenta no papo. Aí. Eu até errei o golpe ali. Um outro passo. Caraca, velho. Tudo aqui nos cantinhos. Tentando fugir, né? Xenomorfo. E acertei ele ainda. Vamos atrás. E nosso carro tá todo destruído. E ele conseguiu atropelar um ali. Ah, não vai fugir, Xenomorfo. Não vai fugir. E aí, amiguito. Aí, já dei aqui um drift na frente dele. E caraca, velho. Me danço furioso agora, me senti. E deitamos. Caiu. Caiu, menino. Beleza. E aí, tudo certo já? Será que a gente conseguiu eliminar todos? Vamos dar uma olhadinha agora por cima. Foi. Caraca, eliminamos todos, galera. Não eliminamos, né? Colocamos pra dormir, no caso. E perdemos só um veículo. Que, aliás, está bem aqui, ó. Caído. O pessoal tá todo mundo olhando ali o veículo. Olha só, olha só. O veículo tá tampando a passagem do pessoal. Mas nem parece que tem caminho por aqui, né? A guria deu um tchau ali até pro veículo. Ai, muito bom. Beleza. Então, pessoal, conseguimos concluir aqui o nosso ataque aos Xenomorfos, né? Conseguimos abatê-los e proteger o nosso safari. Muito legal essa missãozinha aqui que eu preparei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem até um aviário aqui, ó. Era bom até mostrar o aviário pra vocês um pouquinho. Vamos dar uma visualizada. Tá cheio de pter aqui. Olha só que bonito eles voando. Felizmente os Xenomorfos não entraram aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nas outras câmeras. Vamos ver. Caraca, eles voam perto da câmera. Tem um aqui, aliás, ó. Tudo bem. Ali tem outro também voando. Muito legal. E bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Conseguimos combater, perdemos um veículo. Ficamos também de quase perder o segundo veículo. Se a gente tivesse perdido mais um ainda depois, a gente não teria conseguido completar a nossa missão aqui. Essa missãozinha legal. E também não se esqueça de deixar aí nos comentários outra missão que vocês querem que eu faça aqui, ó. Posso preparar pra vocês. E aí, de repente, eu posso até jogar alguma missão que vocês mesmos podem criar e mandar pra mim, beleza? Valeu a todos. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E fui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.